Opa, sentimento forte? Tá acendendo uma lanterna de testa aqui também, tá, pessoal? Eu peço licença aqui do local. Cala, olha isso, mano! Minha nossa! Meu nome é Ulisses Deadline. Sou o criador de memória sobrenatural. A minha história vem antes, e antes fui formado ao obscuro. Pedaços de minha formação tiveram êxito. A isso, e a isso, hoje sou o que sou. Andei nas trevas, ouvi demônios. Eu pude sentir o vazio dentro do lado negro. O silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo. Os olhos do mal a observar a cada fresta, a cada estralar de meus passos. Eu senti a energia do que meus olhos puderam ver. E o calafrio da morte cheirando a escuridão. Aqueles que se foram, deitados em lápides ali estão. E aqueles em luzes andando na escuridão, chegaram a mim. E ao olhar aos meus olhos, não tiveram a força para atacar. Porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos... Foi o próprio mal de teus reflexos. O exuxos... O exuxo... Amém. 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 Fala, pessoal. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, certo? E para quem recorda aqui da última vez, certo? Foi hiper mega pancada as coisas gravadas aqui na Tulia, certo? Então estou fazendo um retorno aqui. Repetindo, eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, certo? E... Eu acredito que a proprietária não esteja aí, mas já está sabendo, ok? Também existe um sensor ali que acaba acendendo as luzes e uma câmera também que filma tudo aqui, certo? Para quem conhece aqui... Para quem conhece aqui, é antigo no canal, sabe que ao lado tem uma casa hiper mega pancada também, certo? Onde eu já fiz muitas filmagens ali no local, correto, pessoal? Eu tenho a autorização de estar gravando ali também, só não a última casa que é do proprietário que ele me disse... Luiz, você quer gravar nessa casa aqui de madeira, você grava, mas lá não. Há muito tempo atrás eu pegava autorização porque são dois irmãos, certo? Estou falando ao lado, são dois irmãos. Um faleceu, morreu do coração, ele até ficava assistindo as minhas filmagens quando eu gravava aqui, lá da área dele, certo? E agora existe só um dono, foi o único irmão que sobrou, certo? Onde ele me autorizou a estar gravando nessa casa de madeira, ok? Então vou fazer o seguinte, pessoal, vou fazer uma filmagem aqui, certo? E se eu não conseguir nada, tudo bem, mas eu vou estar passando ali para o lado, beleza? E eu espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E aí Você é louco, aqui é do meu tempo, hein? Olha aqui, cara. Estou vendo um aro de basquete aqui, ó. Você é louco? Joguei muitos anos basquete, hein? Bom, deixei esperto aqui, sentindo o local. Quase bati a cabeça na telha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. eu não gosto muito de chegar assim olhando mais para o lugar assim ó eu prefiro chegar olhando para o chão é o que o proprietário me disse aqui que já tiveram muitos casos de cobra aqui e eu tive já apareceram sucuri jiboia sucuri não jiboia e o fundo aí ó existe um fundo embaixo aí existe um como se fosse um porão mas não é é uma saia alta da 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 tulha certo e assim ela foi construída em cima e sem dúvida obscura que o lugar é bom eu vou estar abrindo aqui entrando aí no local certo já arrumando aqui meu machado mostrar aqui também ao lado antes de estar fazendo a continuação aqui na tulha se é louco Tem umas frutinhas aqui Cerola Parece que eu vi algo passando aqui do lado, pessoal Não sei se foi a sombra do galho Mas parecia que tinha algo aqui Eu estou segurando as duas lanternas A câmera com a mão direita A lanterna maior com a mão direita E aí na esquerda Essa outra aqui Que eu estou usando lá dentro Bom, pessoal Existe uma via De acesso aí, certo? Onde passam os carros vai estar fazendo barulho mesmo Ok? Eu não sei Se algo tem ligação aqui Entre os dois lugares Ou Se existe algo dividido aqui Que assombra esse local Mas É isso Vou estar caindo para dentro da túlia aqui agora, tá, pessoal? Ok? Não preciso nem contar o que eu já passei aqui, né? Coisas acontecendo aqui E eu antes mesmo de entrar Bom, deixa eu inverter a lanterna aqui agora Como disse a vocês Existe um Câmera ali E Reator Que acaba acendendo, tá, pessoal? Então, no caso Estiver aceso Ou apagado Ou algo do tipo aí Certo? Fim Olha, nossa Outra vez eu acabei abrindo errado A proprietária me disse Agora, acho que é aqui, ó Só que com essa mão machucada aqui não é legal Mas, enfim Na verdade, não é minha mão, viu, pessoal? É o O punho Ok, vou guardar Essa polca aqui no bolso Para não perder Tem umas abelhas ali Fazendo casa Ali na 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 lâmpada E aí E aí E aí Amém. Amém. Espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais memória sobrenatural. Quase quero dar mão aqui a câmera, hein? Sentimento forte. Tá acendendo uma antena de testa aqui também, tá, pessoal? Eu peço licença aqui do local. Cala, olha isso! Minha nossa! Cala, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara do céu! Cê louco! Cara, olha isso, pessoal! Olha a energia aqui do local, cara! Olha isso! Pra vocês terem uma ideia. Tirar essa teia de aranha aqui, pra que ninguém venha falar nada sobre o que aconteceu aqui. Cara, eu tô inteiro enrugado, cara! Opa, escuta! Minha nossa! Olha isso! Cara, cê louco! Eu sei que vós tais me ouvindo aqui. Impressionante! Olha aqui, eu tô mexendo até agora. Olha! Dá uma olhada aqui, pessoal! Olha isso! Olha aqui mexendo! Deixa eu apagar na antena de testa. Tem muitos bichos vindo aqui na lanterna, ok? Essa aqui vai ser o suficiente. Eu tava quase escapando aqui, hein, pessoal? Cara, eu tava quase escapando aqui, ó! Você é louco! Eu sei que vós tais me ouvindo aqui. Eu sei que... Foi isso. Quem é que está aqui? Existe algo aqui relacionado. Aquela casa ao lado? Parece que tá ficando fraco demais, pessoal. Deixa eu clicar aqui. Essa lanterna tá muito esquisita, essa lanterna de mão, viu? Não sei se é a bateria dela que não tá mais aguentando. Olha aí, ó! Opa! Eu tava balançando aqui a lanterna e escutei algo aqui ao lado, hein? Estranho isso, hein? Estranho isso, hein? Você é louco? Tô usando aqui agora, pessoal, essa lanterna. Olha isso, ó! Parece que tá ficando muito fraco, ó! Acendeu de testa pra vocês verem. Olha isso, olha o jeito que ela tá reluzindo, ó! Olha isso, ó! Segura ela aqui na frente, ó! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Olha o jeito que a lanterna tá reluzindo aqui, pessoal! O jeito que vocês estão me vendo aqui, né? Olha aqui, ó! Tô aqui, ó! Tá muito fraca, cara! Acendeu a lanterna de testa pra vocês verem! Ajuda, né? Ou não! Existe algo ligado! Cara, cê louco! Existe algo ligado aqui! Aquela casa ao lado? É vós que saís aqui? Opa! Cara, minha cabeça tá doendo muito, cara! Olha aqui o que aconteceu! E aqui, ó! Cê é louco! Cara, minha cabeça veio doer bastante aqui no local! Apareça aqui pra mim, espírito! Se comunique fazendo algo aqui pra mim! Opa! Escuta, escuta, escuta! Olha isso! Olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso, ó! Olha isso, cara! Impressionante! Impressionante! Biola! Diga-feira! Pai, ó! Pai! 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 Eu senti, tive uma presença forte aqui ao meu lado, pessoal. Tive uma presença forte aqui ao meu lado. Opa. Olha isso. Olha isso. Cara, esse louco. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Tem bruleira no estômago aqui, pessoal. Cara do céu, você é louco. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. É impressionante, não é? Opa, 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 opa. É isso mesmo que você não faz dinheiro, é isso mesmo? Essa é volta, a é volta, a é volta, a exp Foot. Amém. Amém. Ai, nossa. Tchau. É muito mais energia aqui. Cara, é isso? Cara, é isso? Cara, é impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Cê é louco? Opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso, olha isso, cara. Cara, cê é louco? Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Cara, cê é louco. Ai, minha nossa. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Finalizando, não. Eu estou indo praquele lugar ali agora. Aqui finalizando o que? Eu vou estar deixando encostado aqui E partindo para aquele lugar Invertir a lanterna Cara, minha cabeça está doendo bastante Você é louco? É isso? Você é louco? Cara, já não foi fácil gravar lá E agora sim Ai, minha nossa Amém 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 Amém. Amém. O brilho constante, fazendo de você, uma sombra no restante. Não sobram doses, só memória sobrenatural. Não tem placas de identidade, o esforço de uma vida construída. Agora apagada, agora pela destruição, vem ser livre. Muitos pedaços retornarão, desintegrados do poupon. Muitos pedaços retornarão, desintegrados do poupon. Memória sobrenatural, memória sobrenatural, memória sobrenatural. Memória sobrenatural, yeah!